Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, a encosta deu um espigão Um cercado pra partabezerros e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, no pomar onde as alves cantavam Com coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o pava e o sal De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho pegava E folhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas e dezesseis canzis, encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na fila, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os dois, eu na frente e abri as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercados Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado Repartimos pra cidade grande, e a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colunhão, e acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas, que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a pereira cenando pra mim E por último o mar com saudade, deu um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi E por último o mar com saudade, deu um tempo bom que já se foi E por último o mar com saudade, deu um tempo bom que já se foi